Bom dia, amigos garinteiros de Serracanada, espalhado por este rico para a vida um brasileiro. Aqui quem vos fala é o Atalinho do Leite. Agora são 6 horas e 13 minutos da manhã deste domingo do dia 31 de outubro de 2021, último dia deste mês. Eu quero trazer uma fala muito rápida a vocês acerca da forma de gestão a qual sempre optou-se em Serracanada. Eu quero dizer que precisamos de um sistema administrativo menos hierárquico, que não seja centralizado como tem sido ao longo do tempo, somente assim daremos um basta nessa famigerada concentração de poder que tem nos atirado nessa bancarrota onde velhacos assodados brincam de ditadorzinhos, sadanzinhos, ocultam a verdade e estão sempre procurando meios de dominar para que assim eles possam fazer aquilo ao qual lhes interessa. E nessa sanha imoral nós temos sido vilipendiados, enganados e não marchamos. Serra Pelada sempre tem patinado. Eu posso citar o exemplo do caso do exército de Israel, que tem o serviço de inteligência mais eficiente do planeta, que tem um sistema bélico, um exército mais temido do mundo. O mundo árabe teme e estremece com medo do exército de Israel. Por quê? O poder em Israel não é centralizado. O serviço de inteligência é o povo no poder, é o povo que faz a gestão junto, mas conscientemente, não enganado nem por emoção nem por impulsos. Precisamos entender isso em Serra Pelada, afinal de contas nós temos a maior mina de ouro, prata, paládio, platina e outros bens minerais de alto valor do planeta, cobiçado pelo mundo inteiro, inclusive pela nação de Israel, e não estamos sabendo pisar no chão para tomar as nossas ações. Portanto, eu vou dar um exemplo. O Estado de Israel investe em tecnologia e valoriza a vida. Não fomos ensinados, aqui tem sido o contrário. E em função de não termos sido ensinados, ainda somos crivados por bandidos que querem a qualquer custo nos tirar. o entendimento do que está ocorrendo para que assim eles possam solapar, arrancar, extrair, tomar a mina de nossas mãos. Portanto, amigos, eu convoco a todos para essa cruzada. Vamos trabalhar consciente para que o inimigo não possa roubar aquilo que Deus nos deu por herança. Um abraço e que Deus abençoe a todos. que Deus nos promova mais uma rica semana nesse início de novembro de 2021.